Olá amigos e amigas aqui do nosso canal Solar da Rádio Canal Esse vídeo aqui eu vou fazer bem rapidinho aproveitando Dá uma semana chuvosa aqui em Olinda Mas começou a fazer um solzinho nessa tarde São exatamente meio dia Então eu quero mostrar pra você aqui as minhas baterias funcionando, sendo carregadas Mas antes eu quero falar aqui desse radinho que eu adaptei, ele tem 7 watts Eu já fiz alguns vídeos aí, adaptei ele pra funcionar com 12 volts na energia solar Mas o que eu quero mostrar pra você dele é essa tomadinha aqui, olha só Que entra aqui, que eu coloquei direto de um painel solar de 6 volts Ele deve ter mais ou menos 1 ampere ou um pouco menos, 1, 2 no máximo E aí, olha só, quando o sol tá assim, bem clarinho Ele consegue ligar esse radinho aqui de boa, tranquilo Sem passar pela bateria, tem que ser durante o dia, claro Assim, ele funciona de manhã cedinho a partir das 7 horas da manhã Se você deixar ligado, ele já amanhece tocando Sem tá passando pela energia da bateria, tá E vem direto de um painelzinho que tá lá dentro, lá em cima do telhado Então quer dizer, olha, ele abaixou sozinho Porque o sol ele deu uma queda Uma queda O ideal é eu juntar com outro painel pra formar pelo menos 12 volts Que ele não fica oscilando tanto Mas esse painel tava aí guardado Aí eu disse, ah, eu vou botar pra ficar funcionando nesse radinho aqui E mostrar pra você também aqui O meu controlador de carga funcionando Essa semana, gente, foi uma semana Na qual a energia solar Quem utiliza a energia solar Teve uma queda Mas não foi uma queda tão significativa Quem tem o seu controle Quem tem o seu controlador de carga Vai funcionar tudo direitinho Porque você controla aqui A voltagem da sua bateria Então durante a noite, você sabe que tá chovendo Passou o dia todo chovendo E carregou só a metade do que deveria Então você vai fazer o quê? Você vai diminuir o uso da energia Aí você vai fazer o quê? Utilizar mais nesse dia a energia da concessionária Por exemplo, se você, ao invés de você usar um rádio desse Na energia da bateria Você vai usar ele hoje Na energia da concessionária Fica revezando As minhas baterias Elas estão aqui São duas de 48 ampere E elas estão funcionando Em paralelo Tá? Mantendo os 12 volts E elas estão instaladas A prioridade delas é para as lâmpadas As luminárias da casa Tá certo? Então eu posso passar a noite todinha Usando normalmente As luminárias da casa Vou mostrar para você aqui Essa aqui Eu coloquei duas lâmpadas Tá? Ela é a minha área de serviço E também aqui Na minha cozinha Que eu fiz Essa lâmpada aqui Depois eu vou ensinar para você Como é que faz Tá? Tem a da sala A do quarto Todas as lâmpadas aqui em casa São abastecidas Por essa Por essas baterias aqui Então todo dia Já fazem três meses Que eu estou utilizando Aqui a energia solar Fotovoltaica Então todos os dias Elas estão sendo carregadas Através dos painéis solares Caseiros Que eu fiz E mostrei para você Nos vídeos anteriores Como montar Os painéis solares caseiros Mas Se você não tem Uns painéis solares Caseiros Bem baratinhos Para você Então o ideal É que você compre Painéis solares Industriais Tá gente? Então A princípio Eu queria fazer o teste Para ver se esse negócio Mesmo de energia solar Funcionava E de fato funcionou E em breve Eu fui estar comprando O meu painel solar Industrial Aí E Esse vídeo É exclusivo Para mostrar Mais Para você Que os meus Painéis solares Eles estão carregando Tá gente? Certinho Tudo funcionando Olha Tem um solzinho aqui Aí esse solzinho Com essas setinhas Jogando Mostrando Que está O sol está Carregando Os painéis Energizando os painéis Isso aqui É a temperatura Que está ambiente Essa daqui É a carga Da bateria Atualmente Tá? E Isso aqui É a amperagem Ou É a porcentagem Da bateria Ele vai mostrar Aqui a porcentagem Da bateria Quanto Porcento Já está carregada Do que Eu escolhi Então eu escolhi Que minhas baterias Fossem carregadas Até 13.8 volts Aí 51% Né? Essa baixa Luminosidade É uma queda Do sol Que está tendo Lá fora Eu estou usando Nesse momento Só a energia Da tarde Que está entrando Pela minha porta E Aqui Gente Olha só Eu configurei ele Para carregar 13.8 Tá? O mínimo Para ele Desativar Alguns Algum Eletro 10.7 Da descarga Dela E Na flutuação 12.6 Então está Bem mais perto Da flutuação Aqui Está sendo carregada Certinho Todos os dias Graças a Deus O sol Está Fazendo A função Normalmente Então Aqui É a Amperagem Dos meus Painéis Bom Como Falta Muito Falta Muito Aqui Para chegar Nessa Voltagem Então quer dizer A bateria Está consumindo Toda a Amperagem Se tivesse Por exemplo Aqui 13.7 Já estaria Mostrando Aqui É 1 Amper 2 Amper 3 Amper Sobrando Quando Aparece 1 Amper Que Estão Sobrando Ao invés De estar Entrando Para a Bateria Porque A bateria Já está Carregada Já está Numa carga Completa De flutuação Então Esses botões Aqui Esse aqui É um MPTT É um Controlador De carga Muito bom Ele Economiza Energia Da própria Bateria Porque Ele não Tem LED Tá As vezes Você fica Achando Ruim A noite Porque Não Consegue Enxergar Mas Aí Bota Uma Lanterna E Você Vai Ver Mas Assim Mesmo Com a Luz Branda Você Consegue Enxergar Direitinho Como Está A Carga Como Se fosse Um Relógio Então Por ele Não Ter LED Para Acender Aqui Ele Não Fica Gastando Tanta Energia Da Bateria E Fica Sempre Favorecendo A Você E Não Retirando Retirando Aquilo Que Você Está Querendo Armazenar Que É Energia Solar Aí Aqui Você Muda As Configurações Daqui Debaixo Você Muda Aqui E Vai Mais Para Um Lado E Para Outro Aumenta A Numeração Ou Diminui Aqui Você Reseta Tudo Apertando E Segurando Ou Então Você Liga Esse Aqui Olha A Lâmpada Liga Um Deixa As Lâmpadas Para Ficarem Ligadas Como Eu Não Uso Aqui Você Está Vendo Aqui Só Tem Um Neutro Ligado Positivo Não Está Porque Como Eu Não Uso As Lâmpadas Daqui Eu uso Direto Da Bateria E Passa Por Um Disjuntor Vem Da A Energia Que Vem Dos Painéis Solares O Sol Caiu Caiu Bem Agora Acendi Aqui As Luzes Então Quer dizer Olha Parou Está Vendo Está Paradinho Aqui Porque O Sol Ele Deu Uma Queda Entrou Uma Nuvem Na Frente Dele E Ele Parou De Carregar A Bateria Mas Isso Saiu O Dia Todinho Passa Nuvem Para Sai A Nuvem Volta Passa Nuvem Para E As Excessivamente Então Eu Não Tenho Me Preocupado Com Falta De Iluminação Que Faltou Energia Eu Voltei Aqui Na Minha Extensão Voltei Aqui Na Minha Extensão Que Eu Puxei Direto Da Bateria Está Vendo O Outro Fio Dele Aqui Volta E Vem Aqui Para As Baterias Está Aqui Olha Dessa Extensão Aqui Gente Eu Posso Ligar Essa Tomadinha Do Meu Som Ligo Aqui Tudo Normal Aqui Funcionando Tá Então Gente É Isso Aí Esse Vídeo Rapidinho Aqui Só Para Falar Para Você Como É Que Está Funcionando A A Minha Energia Solar Fotovoltaica Está Certinho Aqui Olha Eu liguei Os painéis Tá Meus painéis Passam Todos Por Esse Disjuntor Eles Se Somam Lá Dentro Tem Onde Chega As Fiações Todas Essas Fiações Aqui São As Dos Meus Painéis Vem E Se Somam Aqui Dentro Junto Com Diodos Que É Para Eles Não Se Misturarem Voltarem E Somados Somados Ele Vem Aqui Entra No Meu Disjuntor E Do Disjuntor Vem Aqui Para Entrada Do Meu Painel No Meu Controlador Positivo Negativo Aqui Né Aí Daqui Sai E Vai Para Minhas Baterias Para Estar Alimentando E Mandando A Carga Para Minhas Baterias Pronto Tudo Funcionando Certinho Se Eu Precisar Por Exemplo Carregar O Meu Celular Ah Faltou Energia Falta Energia Da Concessionária Eu Vou Carregar O Meu Celular Vou Carregar O Celular Com Essa Energia Aqui Tá Eu Tenho Uma Tomadinha Tá Lá Dentro Guardada Eu Posso Carregar Essas Baterias Menores Posso Carregar Aqui Essa Esse Outro Que Também É Uma Bateria De Carregador De Celular Já Tá Bem Carregadinho Aqui Tem Um Monte Aqui De Opções Que Eu Posso Fazer Inclusive Eu Tenho Um Inversor Um No Break Na Ou Se Eu Quiser Ligar Um Home Tite Ou Outras Coisas Que Funcionem Em 110 Tá Então Eu Uso A Energia Da Concessionária Aqui Para Ligar A Meu Refrigerador Meu Frigobar E Aqui São As Tomadas Da Energia Solar Que Ligam Os Interruptores Que Ligam E Desligam As Minhas Luminárias E Também Aqui Estou Enviando Para O Meu Quarto Uma Tomada Para Carregar Meu Celular E Estou Enviando Para Sala Também Uma Tomada Para Ligar O Roteador Para Ligar O Home Tite Também Para Ligar Luminárias Extra Se Eu Quiser Lá Ou Qualquer Outra Coisa Que Dê Para Ser Ligado Em 12 Volt Eu Uso Um Cabo Eu Uso Um Cabo De De 4 Milímetros Tá Tanto Para Receber A Energia Dos Meus Painéis Quanto Para Enviar Das Baterias Para O Meu Circuito Elétrico Que Vai Tudo Pelo Conduíte Não Não Uso Mais Iluminação Da Concessionária Já Fazem Três Meses E Consegui Reduzir As Minhas Contas Da Concessionária Pela Metade Do Preço Então Realmente Vale A Pena Você Utilizar A Energia Solar Fotovoltaica Na Sua Residência Principalmente Para As Pessoas Que Moram Na Parte Do Nordeste Do Brasil Muito Obrigado Amigos E Não Se Esqueça De Se Inscrever No Canal E Compartilhar Compartilhe Amor Paz E Positividade Compartilhe Canal FM Um Canal De Bençãos Para Sua Vida Bye Bye Se Inscreve Aí Se Inscreve Aí Dá O Te Joinha